Olá pessoal, estou aqui no Parlamento Europeu em Estrasburgo. O Parlamento Europeu existe tanto aqui em Estrasburgo como também em Bruxelas, na Bélgica. Estrasburgo fica na França e a cada mesa se reúne aqui. A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem também um tratado de livre comércio a ser assinado com a União Europeia, que se enrola há muitos anos. Eu estou aqui em missão oficial, visitando o Parlamento, fazendo contatos, conversando sobre possibilidades de parcerias com o Rio Grande do Sul e também com o Brasil. A gente sabe que a União Europeia está passando por uma série de reformas e dificuldades justamente porque o seu tamanho vem sendo questionado. Eu espero que se reduzam muitos custos para que aquilo que originalmente se espera da União Europeia seja mantido, que é a livre circulação de bens, mercadorias e de pessoas. Só que acompanhando uma votação, as votações a gente vê o plenário tá cheio e ocorre muito rápido. Todas as emendas são apresentadas no painel, emendas aos projetos em votação. E as votações são feitas individualmente pelos parlamentares dos seus lugares, às vezes de forma nominal, às vezes somente levantando a mão para dizer se aprovam ou rejeitam. O Parlamento com 751 membros dos 28 países, por enquanto a União Europeia continua ainda com o Reino Unido, e depois do Brexit decidiu sair. Então é isso aí, mantendo um pouco vocês informados sobre o que eu estou fazendo aqui, eu estou no Parlamento Europeu em Estrasburgo, a convite oficial do parlamentar Matheus Van Meltanburg, da Holanda, numa viagem que, aliás, é importante ressaltar, como estou também aqui na Europa para aulas do meu curso de mestrado em jornalismo, mídia e globalização. Então, essa viagem aqui para o Parlamento Europeu, mesmo representando a oficina na Assembleia, decidi fazê-la sem solicitar diárias ou qualquer reembolso de custos de passagens, hospedagem, alimentação. Acho que isso é o justo e até para manter a transparência com vocês durante todo o meu mandato. Fico com mais um pouquinho aqui na votação. Apresenta a sessão falando em detalhe. A votação é aberta. Ficou. Aprovado. Considerando o B, testo original em duas partes, a primeira parte, quem é a favore, e é contrário. E se esteja aprovado. A segunda parte, quem é a favore, e é contrário. E se esteja aprovado. Considerando o B, em duas partes, a primeira parte, quem é a favore, e é contrário. Pois bem, essa votação está sendo feita pela segunda levantamento de mãos, de favores e contrários. E se há uma indefinição, se o presidente não consegue definir quem foi a maioria, contrário ou favorável, pede uma verificação de voto no painel. Isso aí então. Vou trazer mais notícias para vocês mais adiante. A gente dá para falar um pouco sobre as possibilidades de assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que se estende há anos, não se espera, pelo menos pelas notícias que se tem. Que o quanto antes, se fala em 2018, seja assinado para que melhorem as relações comerciais também entre o Brasil, a União Europeia, em especial também o Rio Grande do Sul, para que a gente tenha também mais empregos e uma economia melhor. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.